Ok? Ok. Vamos lá. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Fernando Bersanetti. Eu estou, né, como coordenador da pós-graduação aqui da escola, do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção. E hoje eu vim falar da minha linha, né, de pesquisa, que hoje a gente classifica como CAP, né, Qualidade de Engenharia do Produto. Bom, temos no departamento, né, no nosso programa cinco linhas de pesquisa hoje. As outras, imagino que... Aqui ainda estava no nome do Mário, ainda, a apresentação. Deixa eu alterar rapidinho. Outras linhas de pesquisa, cada um agenda aí a sua data de apresentação, tá? Bom, o que que é o CAP? Basicamente, a gente trabalha em áreas tradicionais da qualidade, Isso inclui controle de qualidade, gestão da qualidade, seis sigmas, certificações, qualquer tipo de segmento. A parte de gestão de projetos está bastante ligada também ao CAP. A parte de inovação, hoje, bastante focada também, a professora Marli e o professor Eduardo trabalhando com inovação e desenvolvimento de produto. Então, acaba sendo uma área bastante tradicional, né, da engenharia de produção, mas, ao mesmo tempo, atualizada aí com essas questões de inovação, sustentabilidade, desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias e assim por diante. Eu, basicamente, atuo muito na parte tradicional da qualidade, com as certificações, com gestão de riscos, gestão de projetos. E, atualmente, eu tenho alguns projetos em eficiência energética, né, olhando um pouco para a transição, principalmente da mobilidade tradicional para a eletrificação. Então, eu tenho alunos trabalhando nesse sentido. A professora Marli vai ter bastante aluno trabalhando com inovação, sustentabilidade e também gestão de projetos. A professora Linda trabalhando com a parte mais, digamos assim, de matemática e estatística aplicada à qualidade, modelos e controles estatísticos da qualidade. E a professora Eduardo trabalhando com a questão de desenvolvimento de produtos, mas também focado também em sustentabilidade e temas aí do dia a dia, tá? Bom, falar um pouquinho do programa. A gente tem um programa de mestrado e de doutorado e também doutorado direto. Normalmente, o aluno entra no programa de mestrado e depois o orientador é que define se, eventualmente, ele passa diretamente para o doutorado, mas aí é uma, pelo menos, é mais usual, tá? Essa conversa surge depois. O orientador conhecer o orientado, entender e também tem uma questão bastante importante de dedicação, né? Isso também é importante. Bom, tanto o mestrado quanto o doutorado e doutorado direto são da Universidade de São Paulo, portanto, programas gratuitos. Assim como na graduação existe lá uma taxa de inscrição da FUVEST, aqui a gente também tem uma taxa de inscrição do programa, mas depois que o aluno é aprovado, o curso é totalmente gratuito. O mestrado aí numa expectativa de prazo em termos de 24 meses e o doutorado numa expectativa ali na casa dos 36, entre 36 e 48 meses. Isso também é o mais usual, tá? O que a pós-graduação forma? Ela vai buscar formar pesquisadores. Então, assim, obviamente a gente tem alunos do setor produtivo, né? Ou seja, alunos que não vão se dedicar exclusivamente à pós-graduação, que trabalham em empresas privadas ou públicas, ou terceiro setor, não importa, mas eles serão, de alguma forma, pesquisadores. E isso quer dizer que eles têm alguma aspiração de ser professor em algum momento. Uns no curto prazo, outros com a ideia de fazer isso um pouco mais pra frente, né? No futuro. Mas a gente forma pesquisadores e esses pesquisadores, de alguma forma, em algum momento, se tornarão docentes. Ou, dependendo da empresa, né? Se ele trabalha num P&D de alguma organização, ele vai continuar sendo pesquisador dessa empresa enquanto ele tiver interesse. Na pós-graduação, a gente tem a ideia de formar pessoas, formar os alunos, né? Para gerar algum tipo de conhecimento. Então, assim, ah, qual que é a diferença do mestrado para o doutorado? O doutorado vai estudar, obrigatoriamente, alguma coisa nova. Ou seja, ele vai pesquisar, vai tentar gerar conhecimento, gerar teoria, publicar artigos em revistas, né? De coisas novas, de novos conhecimentos, tá? A ideia é formar profissionais de pesquisa. De novo, podem ser professores ou podem ser pesquisadores e cientistas dentro de empresas, não importa. E a ideia é buscar a geração de novos conhecimentos. Ou, né, agregar conhecimentos existentes e propor algo também diferente e novo em cima do que já existe. Isso também acontece muito no mestrado. No doutorado já o foco é um pouco diferente. Bom, temos no CAP hoje praticamente aí quatro professores que são permanentes, né? No caso eu, a professora Marli, a professora Eduardo e a professora Linda. Recomendo que vocês acessem, né, a base da CAPS, né, os currículos LATS. E deem uma olhada. Eu acho que é importante vocês buscarem, digamos, alguma afinidade, né, dentro daquilo que o professor, que o orientador está estudando, está fazendo, está orientando. E aquilo que vocês pretendem fazer, né, então, isso é importante, assim, entra lá no site do PPGEP, pega os nomes dos docentes, vai no LATS e olha o que cada um lá dos 15 permanentes estão fazendo. Além dos permanentes, tem outros professores que ou são externos ou convidados. Então, também vale a pena dar uma olhadinha no que eles estão fazendo. Às vezes tem alguma interseção com a demanda de vocês, com aquilo que vocês pretendem fazer, tá? Então, a minha recomendação é dar uma olhadinha no site do PPGEP, pega a lista de docentes, e depois vai com essa lista para o LATS para olhar o que cada um deles tem em termos de projeto. E mesmo de publicação. Às vezes, se você olha as publicações recentes de cada um deles, você já vai entender o que cada um faz e verificar se tem alguma afinidade entre vocês, aquilo que vocês pretendem, aquilo que já está fazendo. Bom, como é que a gente forma um pesquisador? Bom, o primeiro ponto é essa base conceitual forte, né? E para isso a gente tem que ter boas disciplinas, boa formação, então existe aí uma, digamos assim, uma carga de disciplinas que vocês têm que cumprir. O mestrado tem lá uma quantidade mínima de créditos, se eu não me engano são 96, desses 96, 48 são de aulas ou publicações, os outros 48 são reservados para escrever a dissertação. No caso do doutorado, o número é de 160, e aí a gente tem um agregado, né? Porque tem dois tipos de doutorado. O direto, aquele que já pulou o mestrado, mas a pessoa que fez o mestrado e depois foi para o doutorado, ele já tem ali uma, digamos assim, um acúmulo de créditos. Isso acaba ajudando. O doutorado direto, ele tem que fazer as duas coisas, os créditos do mestrado, mais os créditos para atingir a quantidade mínima. E esses créditos são definidos pela universidade, tá, pessoal? Não somos nós de nenhum programa da Poli que define a quantidade mínima de créditos. Isso está lá nos regimentos da Universidade de São Paulo. Então, a gente precisa de gente com um básico conceitual forte, que utilize métodos de pesquisa, isso é uma coisa muito importante, né? O rigor metodológico de uma dissertação de um doutorado é algo que se cobra dos alunos, no sentido de, no mínimo, aquele que você está estudando tem que ser replicável por alguém, se alguém quiser fazer uma pesquisa parecida com a sua em algum lugar do planeta. A aplicação prática é bastante intensa na produção, né? Ou seja, o departamento de direito de produção não é um departamento como outros da Poli, que tem um laboratório para você ficar fazendo pesquisa e experimentos numa bancada. Não, no nosso caso aqui, o nosso estudo de caso é na empresa, é no mundo. Então, é bastante importante essa parte do desenvolvimento nas organizações, nas indústrias, nas empresas de serviço e assim por diante. Usando esses métodos, o aluno também tem que ter uma questão aí de análise crítica, né? Ou seja, ele precisa entender aquilo que ele está estudando, coletando, e ter um poder de análise e síntese dessas informações. E, acima de tudo, escrever. Então, assim, uma parte importante do mestrado e doutorado é ter a capacidade de sentar e escrever um texto de 100, 150 páginas. Isso faz parte do processo. Então, não dá para desassociar isso. Então, esse poder de análise, de síntese, também é criatividade, né? Ou seja, como é que você vai organizar as sessões, organizar o seu texto e fazer com que esse texto seja fácil de ler, seja atrativo e que o leitor compreenda aquilo que você está transmitindo e as suas conclusões e assim por diante. Bom, a questão da avaliação. Como é que são as avaliações do programa? Hoje em dia a gente tem uma cobrança muito grande em termos de publicação. Não é o PPGEP que cobra isso, é a CAPES, é o sistema, né? E não somos nós. Todos os programas de pós-graduação são cobrados pela publicação. E, gente, publicação, assim como a literatura e as referências, tem pedigree. Então, tem revistas que a gente chama de extrato A1, que seriam as maiores e melhores e onde a gente quer publicar, né? E tem revistas menos conceituadas, ou seja, quais são as melhores revistas? Aquelas que são mais lidas. Aquela que todo mundo vai olhar o que está acontecendo e vai usando aquilo como referência, né? Para outros estudos. Então, essa qualidade da publicação é algo que a gente tem evoluído bastante e tem cobrado bastante. Não são vocês, somos nós, né? É uma parceria orientador-orientado. Então, o programa cobra o orientador e o dissente dele em pró dessas publicações. Então, é fundamental publicar. A gente começa engatinhando ali com artigos em congressos, vai evoluindo para congressos internacionais indexados, depois evolui para uma revista nacional, até chegando às revistas internacionais que estão lá na base Scopus ou Ag of Science nos quartis superiores ali em termos de fator de impacto, que a gente chama. Então, vocês serão avaliados por essas publicações e, obviamente, pelo texto final que vocês vão entregar para o programa, né? Ou seja, hoje não existe mais essa biblioteca física, mas esse texto vai ficar na biblioteca virtual da Universidade de São Paulo. Para quem não conhece, existe um site chamado teses.usp.br. Então, toda a produção, né? Ou seja, em termos de textos, de dissertação e de doutoramento estão publicadas nesse site teses.usp.br. E é legal porque você não precisa mais ir para a biblioteca física, né? Isso é uma biblioteca virtual e de acesso aberto para vocês. Bom, essa aqui são as nossas linhas de pesquisa, né? O EPF, tradicional, economia da produção e engenharia financeira. O GOL, que trabalha na parte de operações e logística. O GTI, que é tecnologia da informação. Nós, né? Qualidade de engenharia do produto, que é o CAP, o foco da nossa conversa de hoje. E o TTO, trabalho, tecnologia e organização. Bom, eu vou passar agora rapidinho para as perguntas que normalmente são feitas para a gente. O processo seletivo. Com a chegada aí da pandemia, a gente migrou para o processo seletivo virtual, na distância, e deu super certo. Então, as questões são feitas pelos professores, ou seja, somos nós que elaboramos as 35 questões do programa, da avaliação de vocês. Cada linha, cada uma daquelas cinco, isso foi aberto, tá? Não tem problema nenhum em dizer para vocês. Cada linha apresenta sete questões na prova da primeira fase. Então, são 35. E vocês vão selecionar 20 para responder. Se você tem mais afinidade com uma linha de pesquisa, obviamente, você vai buscar responder as questões daquela linha, e depois você vai buscar outras para completar as 20. Não pode responder nenhuma além das 20. Qualquer questão que você responda acima de 20, você vai ser penalizado conforme está lá escrito bonitinho no edital. Para escolher a linha de pesquisa, recomendo vocês, de novo, entrarem no site do PPGEP, olhar a lista de docentes cadastrados e permanentes que estão lá, e ir no látice de cada um deles e verificar o que cada um está fazendo. Não dá para dizer que uma linha é absolutamente diferente ou mutuamente excludente em relação a outra. Pelo contrário, pessoal. As linhas têm muitas interfaces e, por exemplo, a inovação. A gente tem lá o professor Mário no TTO trabalhando com inovação. A professora Marli também trabalhando com inovação no CAP. O professor Eduardo trabalhando com inovação também. Então, assim, é muito difícil falar, olha, uma linha é completamente excludente da outra. Elas não têm nenhum tipo de interface. Não, pelo contrário. Tentem bastante, tá? Às vezes você pode se identificar mais com um docente, às vezes, do que com a linha. Então, recomendo darem uma boa busca para isso. Quando é que isso vai ser fundamental? Para a segunda etapa do processo seletivo. Quando vocês vão apresentar um projeto de pesquisa e é nesse momento que vocês vão indicar a linha da tua pesquisa. Embora, imagino que já na inscrição agora tenha aí já alguma solicitação de indicação. Bom, as disciplinas. Com a pandemia, a USP abriu uma possibilidade de a gente continuar ofertando disciplinas à distância. Então, assim, elas são disciplinas que foram, digamos, propostas como disciplinas novas. E aí, bastante cuidado quando vocês forem se matricular para as disciplinas. Ou seja, às vezes a mesma disciplina é oferecida presencialmente ou usando a tecnologia que a gente está usando aqui agora, que é o Google Meet, que é o padrão da Universidade de São Paulo. Então, vocês têm a possibilidade de escolher no PPGEP disciplinas presenciais ou à distância. Então, vai ter uma lista ali e fiquem atentos. O que não muda é o horário delas. O horário da disciplina é durante horário comercial. Das 8 às 12 e das 14 às 18. Esse é o padrão. Normalmente, as disciplinas têm oito créditos. Oito créditos significa um crédito são 15 horas-aula. Tá, gente? Então, no nosso padrão tem disciplinas mais curtas. Tem também. Mas o padrão, a maioria delas, a moda que a gente chama, né, são disciplinas de 12 aulas de 4 horas. Então, a próxima pergunta eu já respondi, né, se elas são à distância ou presencial. Vocês vão encontrar as duas possibilidades. O projeto de pesquisa. Tem lá no edital que vocês precisam apresentar um projetinho. Gente, é uma ideia inicial. Não quer dizer que você vai fazer aquilo, que você vai seguir com o mesmo projeto que você propôs aqui. Na prática, o projeto de pesquisa para nós tem uma grande, digamos, uma forma de nós avaliarmos você. Ou seja, se a pessoa não tem condição, não consegue escrever um prato de 10 páginas de forma clara, colocando referências, colocando lá os objetivos, o cronograma, se o aluno não consegue, digamos, desenvolver um brano de pesquisa, faz parte do processo de avaliação se ele consegue depois escrever a própria dissertação dele, a tese dele ou os artigos dele, né. Então, é parte importante do nosso processo de seleção, de avaliação de vocês, esse projeto. vocês vão ter que fazer sozinhos, os professores não vão, digamos, ajudá-los a escrever. Agora, de novo, no edital tem lá os itens que a gente espera que vocês apresentem no projeto e já é uma ideia, né, em termos de avaliação. As publicações, já comentei um pouquinho, como a gente vai avaliar vocês e como a CAPES nos avaliará depois, ou seja, passou por aqui 10 alunos e nenhum publicou nada. Péssimo. Passou por aqui 10 alunos e cada um publicou 3, 4 artigos, um num congresso, um numa revista nacional, um numa outra revista internacional. top. Excelente o resultado. Então, assim, é esse tipo de avaliação que a CAPES faz do programa e é assim que eu arranquei os programas também, tá? Ou seja, publicação ainda é e continuará sendo, digamos assim, o foco das avaliações da CAPES e, obviamente, é uma medida objetiva, né, basta olhar o impacto dessas publicações para a gente conseguir avaliar o programa. Ok. Vamos lá. O senhor Eduardo entrou. O senhor Eduardo, por favor, se apresente para os nossos candidatos. Boa tarde, boa noite, né, e todo mundo está aqui, é um prazer falar com vocês. Agradeço ao Fernando por fazer a apresentação de introdução e o espaço aqui também para me apresentar. Bom, meu nome é Eduardo Zancu, eu sou professor aqui da Engenharia de Produção da Poli há 12 anos, né, atuo na pós-graduação já há algum tempo e minhas principais áreas de atuação são desenvolvimento de produtos, processo de desenvolvimento de produtos, né, com um certo viés, como o Fernando falou na apresentação dele, de inovação também, não propriamente entrando em gestão da inovação, mas processos para inovação e metodologias para inovação. E a minha segunda área de atuação principal é indústria 4.0, tecnologias de produção, principalmente tecnologias digitais para apoiar a manufatura. Então, essas são as duas principais áreas em que eu atuo, tem uma terceira área adicional de educação e engenharia, especialmente educação e projetos de design, design como projeto de desenvolvimento de produto. Então, essa terceira área finaliza minhas áreas de atuação e eu fico à disposição depois, Fernando, esse é um resumo breve, para questões, se ele tiver no final um espaço para questões, para interação, fico à disposição também. Essas são as três principais áreas, agradeço pelo interesse na pós-graduação no nosso programa e espero ver vocês no processo seletivo. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço, Eduardo. professora Linda, por favor, se apresente para os nossos candidatos e conta um pouquinho do que a professora está fazendo e vem fazendo no nosso programa ao longo do tempo. Bom, boa tarde. Bom, eu estou fazendo várias coisas no mesmo tempo. Bom, eu sou professora Linda, eu atuo principalmente em métodos condutivos, o meu foco é mais sobre processos, né, entre novos gráficos de controle e às vezes aparece algumas coisas em experimentos e a fala é atuado mais nessas duas áreas. Então, resumindo em poucas palavras, é isso, para agradecer a oportunidade também de estar partindo novamente nesse seletivo de estar compartilhando esse fórum aqui. Então, quem quiser depois conversar e ter esse em trabalhar na área, a gente pode conversar aqui na outra aula. Só isso. Ok, obrigado, professora Linda. Professora Marli, por favor. Oi, gente, sejam bem-vindos aí ao nosso reunião para esclarecer as dúvidas. Eu sou Marli, eu estou atu nessa área também, tenho duas grandes frentes, uma mais de inovação, de modelo de negócio, e aí entram algumas temáticas de sustentabilidade também, e inovação no sentido mais tradicional, que aí entra gestão de projeto, portfólio, toda a parte aí de inovação aberta, aqueles temas mais tradicionais de inovação, né, então eu tenho projetos nos dois pontos aí, né, e geralmente oriento, né, a turma, os orientados estão equilibrados nessas duas grandes áreas, né, e fico também à disposição, eu estou também de chefe do departamento, então se precisarem também de alguma coisa com relação ao departamento, fico à disposição aí para tirar dúvidas de vocês, e assim, eu acho que o interesse de vocês é muito relevante, né, eu acho que essa busca, né, para uma educação continuada, de avançar na pesquisa, está ficando cada vez mais importante, quer para quem tem uma vontade de ser acadêmico, quer para quem também está no ambiente de trabalho, então acho que nas duas vertentes a gente tem casos de sucesso, de orientação, né, então acho que quem trabalha não precisa ficar necessariamente preocupado, porque principalmente no mestrado essa atividade pode ser bem sinérgica, no doutorado aí já fica um pouco mais difícil, então acho que em linhas gerais basicamente é isso, bem-vindos, e fico à disposição para quem tiver dúvidas específicas aí. Obrigado, Mali. Bom, gente, para quem entrou depois, eu sou o Fernando Bersanetti, né, também sou do grupo aí de qualidade de engenharia de produto, e minha atuação é da, digamos assim, é da qualidade mais clássica, né, então trabalho bastante com certificações da qualidade, ultimamente tem sido bastante recorrente qualidade e certificações na área médica, né, um pouco tradicional também a parte de gerenciamento de riscos e projetos, e atualmente eu tenho um projeto grande aí com a SP Trans da parte de mobilidade na transição da viabilidade dessa transição da combustão para eletromobilidade. Essas são as minhas atuais linhas de trabalho com os alunos e basicamente o foco do CAP aí complementa, né, então os quatro professores que estão aqui, cada um tem uma linha bastante complementar um ao outro e é interessante essa complementaridade e essa abrangência também do grupo. Bom, eu vou abrir para perguntas, tá, então a gente tem aí alguns bons minutos aí, fiquem à vontade para levantar a mão aí para fazer uma fila aqui nas perguntas e podem fazer perguntas diretas ao programa ou a um docente específico, fiquem à vontade. Vamos lá, cada vez para não virar bagunça. Paulo, depois a Yasmin, vamos lá. Boa noite, boa noite a todos, né, na verdade eu estou me inscrevendo para a qualidade de engenharia de produção, né, com essa ênfase, né, eu queria entender se antes eu tenho que procurar ficar com muitos professores dessa área ou no momento da tese da banca do meu tema eu assim que eu vou conseguir apresentar para alguém mais direcionado talvez em si. Para mim cortou bastante a pergunta do Paulo, mas Paulo, na verdade assim, a recomendação é que você olhe lá nos látices dos docentes aquele que eventualmente teria um bom alinhamento com aquilo que você pretende fazer. Nesse momento os professores não vão conversar com você, pelo menos isso é a nossa recomendação, por uma questão de conflito, né, de interesses e assim por diante, né, faz parte do processo seletivo, o aluno pesquisar, o aluno escrever o projeto dele, você vai indicar a linha, né, ou seja, eu quero ir para o TTO, para o CAP, para o GO, para o EP, ou para o GTI. Agora, raramente, pelo menos nesse momento, existe esse contato do docente com os alunos, né, faz parte do processo seletivo que vocês consigam desenvolver isso sozinhos e, obviamente, na segunda fase do processo seletivo, vocês vão apresentar o projeto de vocês para a banca de docentes, né, e é nesse momento, que os docentes vão fazer perguntas diretas e que vai ter essa, digamos assim, essa proximidade maior entre o aluno e o docente. Marli, Eduardo e Linda querem complementar alguma coisa, fiquem à vontade. Paulo, só acho que uma dica, né, que o Fernando já deu, mas vale reforçar, que é, são quatro orientadores, né, então, se você está, assim, desenvolvendo o seu trabalho, quando você entrar no Lattes, tem publicações desses docentes, então, por um lado, se você entrar e o seu tema não é abordado por nenhum dos quatro, talvez, seja um bom indicativo que eventualmente a área não está muito alinhada. Por outro lado, se o tema está alinhado, você vai achar uma série de publicações disponíveis para você consultar, o que já é um primeiro alinhamento natural aí seu com aquele docente ou docentes, né, e com os trabalhos que estão sendo feitos na área. Então, acho que essa é uma dica boa, né, o Lattes, ele vem com link direto para as publicações, então, acho que essa é a principal dica que a gente pode dar é essa, né, porque às vezes faz, ah, eu estou pensando em pesquisar isso, vai, escreve o texto e a hora que você vai ver não tem muito aderência, então, dá primeiro uma pesquisadinha no Lattes dos docentes, tanto os projetos de pesquisa como as publicações são uma dica ótima, do que a gente ainda está fazendo recentemente, tá bom, Paulo? Yasmin? Boa noite, pessoal. Eu tenho algumas dúvidas que, vou falar um pouquinho, primeiro do curso em si, eu fiquei em dúvida, existe algum processo para aluno especial, para quem não conseguia entrar agora, ou não conseguiu entrar no processo, poder realizar alguma disciplina? O processo seletivo, ele é igual para todos os alunos, Yasmin. Não existe a figura do aluno ouvinte, não, ou seja, o aluno que foi aprovado no processo seletivo, ele pode assistir as disciplinas, pode se matricular, obrigatoriamente, esse aluno que entra no programa, ele entra como especial, esse é o, digamos assim, o padrão. Quando é que ele vai para aluno regular? Tem, basicamente, só entra diretamente como regular aquele que vem ser bolsista, ou seja, aquele que vem para dedicação exclusiva, trabalhar única e exclusivamente na pós-graduação, e ele vai receber uma bolsa para fazer isso, então, esse já entra como regular. O restante, e aí, principalmente aqueles que têm atividades profissionais em paralelo, eles vão ficar como alunos especiais, vão poder fazer as disciplinas normalmente, e o momento mais comum dessa evolução de especial para regular é no momento da qualificação dele. Então, esse é o nosso padrão, tá? Pensa bem aí como é que você quer se dedicar para o programa. Aliás, é uma pergunta que, assim, já adiantando, é uma das principais perguntas que nós, na segunda etapa do processo, faremos, ou seja, qual vai ser a sua dedicação para o programa? O aluno que já tem interesse por bolsa tem que se manifestar ali logo na entrada. É, eu acho que eu estava confundindo esse, o ouvinte com o especial, que eu não estava conseguindo relacionar os dois, mas agora ficou bem claro, obrigada. E eu tenho uma outra dúvida que é da quantidade de disciplinas, tem um mínimo, como que funciona o, eu vi que tem relacionado a crédito, mas eu não consegui associar com as disciplinas. Então, esse é outro ponto importante, entrem no PPGEP e façam o download do regulamento. Então, por exemplo, se eu estou falando de um mestrado, são 48 créditos, créditos de aulas. Isso significa três disciplinas de oito créditos. Tá, então, agora, tem lá no regulamento também que vocês podem abater disciplinas. O que você quer dizer com isso? Você troca, por exemplo, uma publicação de uma revista, se for uma revista nos estratos mais importantes, ela vale o equivalente a uma disciplina, ela vale oito créditos. uma participação no congresso, vale dois créditos. Então, assim, tem algumas formas de você abater os créditos com outras atividades acadêmicas. Tá, mas para o mestrado o padrão são seis disciplinas de oito créditos e para o doutorado, para quem já fez mestrado, né, ou seja, já fez essas seis disciplinas, são cinco. Se eu venho, desculpa, o pessoal da fila, eu estou vindo de um outro mestrado, de uma outra, vamos dizer, outra escola, outro laboratório, eu venho da administração e quero focar no doutorado em engenharia de produção. Tem algum problema? Como é visto isso para vocês, principalmente os professores? Na nossa parte, não, o importante é você ter bom desempenho. a gente tem alunos que vêm da enfermagem, da fisioterapia, da administração, da medicina, então, assim, da psicologia, né, então, da educação, então, assim, para nós não tem muito esse problema, não, né, a gente é uma engenharia de gestão, então, não necessariamente, de novo, não é aquela coisa técnica, que você tem que ter uma bagagem, um pré-requisito técnico muito pesado. Não, engenharia de produção não tem isso, a gente tem alunos do professor Laerte, por exemplo, ele, por si só, já é médico de formação, que é um exemplo aí, então, não temos isso. Acho que só vale um pouquinho destacar que, se for título de mestre de fora da USP, tem um processinho de validação, né, interno quando vai para o doutorado, né, mas é bem simples também. É, sendo um programa registrado no MEC, é isso, é o que importa para a gente. Perfeito, obrigada. Mais alguma pergunta, Yasmin? Ah, se deixar, eu vou perguntar várias coisas aqui, não, mas eu vou deixar o pessoal aqui, que tem as mãozinhas implementar. Então, vamos lá, pela minha filha aqui, a próxima, obrigada, é a Ana Macraques. Oi, boa noite, professor. Eu queria tirar uma dúvida, o meu interesse pela área acadêmica, ele surgiu depois da minha graduação, o meu currículo, ele é bastante profissional, eu não tenho artigo publicado, eu não fiz iniciação científica, e eu quero saber o quão isso vai me atrapalhar no processo seletivo. É uma boa pergunta, porque eu também não sei muito bem a resposta, é porque você, na verdade, o processo seletivo, ele é de primeira, a primeira fase, ele é de conhecimentos gerais de engenharia de produção, e proficiência na língua inglesa, que é obrigatória pela universidade. e na segunda fase, a gente vai avaliar o projeto de pesquisa, o projeto de pesquisa, a nossa avaliação é mais focada na qualidade do que você escreveu, como que você organizou as ideias, organizou o texto, então, sim, na prática, agora, afunilando a tua resposta, no fato de você ter uma carreira profissional, eu não vejo como nenhum empecilho para o processo seletivo. A gente tem um histórico aqui de muitos alunos da área profissional que continuaram trabalhando e organizaram o seu mestrado e muitos até continuaram o doutorado e continuando trabalhando nas empresas, então, eu não vejo problema, não, depende do seu esforço, eu diria. Tá, tá bom, obrigada. Ana, uma coisa para você observar é que eventualmente você está um pouquinho mais enferrujada, dá uma olhada em textos acadêmicos, porque você vai precisar escrever o projeto de pesquisa, falar de método, então, acho que aí aquela dica de olhar artigos recentes dos docentes para relembrar como é que eram esses textos mais acadêmicos para fazer o seu projeto talvez seja interessante. Agora, quando a preconceito ao perfil, acho que não, a gente, principalmente no mestrado, a gente tem, assim, acho que a maioria dos nossos alunos são mestrandos que atuam no mercado, então, isso não se preocupe, mas, eventualmente, para você relembrar aí, né, eu não sei quanto tempo você ficou desde a graduação, mas se o IA é grande, acho que vale a pena você dar uma olhadinha nos artigos para se familiarizar de novo com o texto acadêmico. É, eu estou encontrando um pouco de dificuldade para elaborar o pré-projeto, na verdade, mas eu vou seguir a sua recomendação, então. Legal. Está ótimo, muito obrigada. Lembra da ideia do site lá, do teses.us.br, que ali tem os textos de dissertações e teses que talvez, pelo menos a estrutura é algo parecido. Agora, é projeto, se é um projeto é importante ter um cronograma sempre, hein, gente? Sim, sim, com certeza. Obrigada. Vamos lá, na fila aqui, eu não sei agora se é o Daniel ou se é o Kleber. Vamos por ordem alfabética. Vamos lá, Daniel. Bom, boa noite, Fernando, boa noite demais professores. Minha dúvida é referente ao programa, direcionada ao programa. É a primeira vez que eu me interesso por um programa de mestrado e eu gostaria de saber, mais ou menos aí em linha do que a Ana comentou aí, as dicas aí da Marli, se aprovado, como que eu faço a escolha dos créditos, se existe possibilidade de aulas em período noturno, sábado, eu digo isso porque eu exerço uma atividade profissional na indústria. Obrigado. Bom, por partes, as disciplinas são oferecidas em horário comercial, a gente não tem disciplinas aos sábados, tampouco à noite. Agora, a partir do momento que o programa designar um orientador para você, você vai fazer, junto com o seu orientador, um plano acadêmico. Você vai sentar com o orientador e vai definir uma, digamos assim, uma lista de disciplinas que você vai cursar. nossa expectativa é que você faça as disciplinas em um ano. Isso é o que a gente deseja em relação aos alunos entrantes no mestrado. Tem gente que vai fazer em um ano e meio exatamente por essa questão de conciliar. Isso quer dizer o seguinte, Daniel, se você fizer duas disciplinas por quadrimestre, no caso, entrando em setembro, você vai fazer duas em setembro, depois duas de janeiro, de fevereiro até maio e mais duas de junho até setembro. Num período de um ano, você teria feito as seis disciplinas, duas por vez. Isso representa o quê? Um dia útil da semana que você terá que fazer as disciplinas. Então, o pessoal que tem atividade em paralelo, a gente já avisa desde já, olha, precisa negociar com a empresa, precisa negociar como é que você vai assistir essas duas disciplinas por quadrimestre e isso vai ocupar um dia útil seu, em média, nesse período. Então, não dá para fugir disso e dessa negociação com a empresa. Eduardo, Marli, Linda, querem complementar alguma coisa? Acho que é isso mesmo, tem que ter, pelo menos, para as disciplinas, tem que manter o regime e se você demora muito para percorrer as disciplinas, aí você acaba com muitos prazos. Então, esse acordo de ter, pelo menos, no período de disciplinas ou a liberação de períodos é muito importante. É uma negociação que começa já com a empresa, né? Porque depois você passar no processo, ser aprovado, receber um orientador e de repente o pessoal da empresa travar as disciplinas ou não disponibilizar esse período, vai ser uma frustração para você, tá? Eu estou até adiantando. Sra Linda, quer complementar alguma coisa? Não, acho que é um... Acho que isso tem que ver antes mesmo, né? Já tem que estar em acordo e eu não vou dizer para você que é deixar... Quer dizer, eu não sei, né? Depende do aluno, mas fazer traço, fazer doutorado, aí inclui realmente só o domingo mesmo, né? Porque não tem outro para quem trabalha para o domingo, mas tem que estar ciente, né? E uma coisa que eu sempre falo para os alunos é o seguinte, o mestrado é de voz, é o título para você, não é título, né? É uma linha que vai acrescentar no currículo de vocês. Então, isso é uma coisa importante e tem que ser bem planejado, tem que ser bem pensado porque vai exigir sacrifícios de finais de semana. Não conheço ninguém que tenha feito assim, mestrado, doutorado sem sacrificar no final de semana, né? Então, tem uma coisa bem pensada, mas do lado, título de você, e é uma linha à vida de vocês. Isso é... tem que ter um peso, né? Tem uma importância, né? As pessoas que estão dispostas a ver isso, tem que pensar que o mestrado é de vocês. O mestrado, doutorado, que tem o trabalho do orientador, etc. Quem vai ganhar essa linha a mais, é o aluno. Então, tem que já se preparar para isso, né? É isso. Respondido, Daniel? Sim, sim, obrigado. Já vou até me adiantar em alguns assuntos aqui, mas está bem respondido. Obrigado. Vamos lá, Kleber. Bora lá. Boa noite. Eu estou cogitando pletear uma das vagas para doutorado, e eu tenho duas dúvidas e que uma delas é quantas vagas existem ou são por linha de pesquisa e caso eu venha pletear de fato, eu tenho interesse por não ter bolsa, tá? Sou do trabalho no mundo corporativo e eu não cogito ser um aluno bolsista, mas eu entendo que eu conseguirei negociar muito bem com a empresa que eu trabalho e tudo mais, e daí é outra dúvida, o fato de eu ser um candidato que não vai pletear com bolsa, eu terei menos chance de ter um candidato com bolsa? Deixa eu explicar um pouquinho como é que funciona essa questão das vagas. Pelo regulamento da universidade, cada docente pode orientar até 10 alunos regulares simultaneamente. Então, assim, não é uma vaga por linha, as vagas são dos docentes. Tanto mestrado quanto doutorado? Tanto mestrado quanto doutorado. Então, assim, falando por mim, eu tenho hoje seis alunos regulares, então eu tenho quatro vagas, não sei quantos alunos regulares a Marli tem, ela deve ter as vagas dela, o Eduardo também tem as vagas dele, a professora Linda também. Então, assim, em termos de quantidade de vaga, sinceramente, não há muito problema, né, em média, normalmente os docentes têm as suas vagas e os docentes gerenciam as suas vagas. Muitos de nós têm alunos regulares e também tem aluno especial na fila, então, assim, às vezes o docente inicia a orientação com você, num caso aqui, por exemplo, permanece como especial e o docente e você produzindo, mostrando que realmente a coisa vai funcionar e vai dar certo, em algum momento você vai passar para regular. Então, existe uma etapa aí de transição, tá? Então, eu não me preocuparia com vaga, eu acho que isso é factual e existe, desde que, obviamente, o teu projeto, a tua dedicação, sejam, digamos assim, vão ao encontro aquilo que o programa está buscando nos alunos. Legal. essa é a primeira pergunta, que mais? A outra foi em relação a se, caso um aluno que pleiteia com bolsa, ele tem, digamos assim, ele sai na frente do que um aluno que não, necessariamente, cogita uma bolsa que necessariamente dá a entender que é um cara que ele vai se dedicar, vai estar full time, etc. Entende? Então, esse é o aluno, digamos assim, que ele vai receber a bolsa, ele já entra como regular, né? Então, assim, não quer dizer que ele tem preferência, mas ele já entra, digamos, de corpo e alma no programa. E, de novo, a gente tem bolsas e a gente tem que usar essas bolsas, senão, a CAP e o CNPQ, se você não usa a bolsa, eles pegam de volta. Então, é o aluno que ocupa a vaga de regular na frente daqueles que não entram, né? Como regulares diretamente, ou seja, que não tem dedicação exclusiva. Eu poderia ter uma bolsa e um salário, se ele tem, de um mês, ao mesmo tempo? Não, não pode. E uma outra coisa que eu acho importante falar, Kleber, que esse é um, a disponibilidade é um dos critérios de seleção, mas tem o desempenho na prova, tem o seu currículo, tem o que você já fez. Então, assim, imaginando em condições iguais de temperatura e pressão, você tem o mesmo, foi tão bem na prova, no desempenho, tem um currículo tão bem delineado como o outro, se os dois estiverem totalmente empatados, aí é claro que a dedicação de quem tem com a bolsa, ele ganha, mas isso é um dos fatores, né? todos os outros são observados também. Então, ok. Mas não é problema, pelo contrário, temos muitos alunos do setor produtivo que conciliam, né, o mestrado, eu, o doutorado, com o trabalho, e aí incorre naquilo que a professora Linda falou, ele vai perder o sábado e o domingo por um bom período aí, porque as coisas que ele faria de semana, ele vai ter que fazer em outro horário, mas temos, e temos bons exemplos e, assim, ótimos casos de sucesso historicamente aí. E também aí para todo mundo que avale de novo a dica do Lattes, o Lattes tem lá o número de orientados de cada docente, está orientando, então lá no Lattes vocês têm a nossa vida acadêmica à disposição, então quantos orientados tem o docente, ali no Lattes ficam os regulares, então quantos orientados regulares, mestrado, doutorado, ali tem pós-doc, se vocês conseguem ter uma ideia do quanto o orientador está carregado ou não. A vida de docente de pós-graduação no Lattes é literalmente digamos assim, um livro aberto, está tudo lá. Eu já dei o número, são 10, então, mais transparente que possível, né, porque a gente tem o Lattes para poder fazer o Lattes, então, todo mundo que está na pós-graduação tem o Lattes bastante atualizado, então você pode olhar o Lattes de todos e ver o que cada um está fazendo, até para se inspirar, né, ou dar uma olhada e ver a quantidade e ver a quantidade do Lattes e quem sei lá, em quem você estaria integrado e tudo mais, mas pode usar o Lattes de todos, porque é aberto, você pode procurar e está rolando. é isso, vamos lá, mais alguém na fila, gente? Ninguém? Um de cada vez, né, de novo. Bom, então eu vou pedir para os professores darem cada um o recado final e a gente encerra, né, estamos quase no horário mesmo, por ordem alfabética, vamos lá, Eduardo, recado final aí. Obrigado, Fernando, obrigado pela participação, também pelas perguntas e interação aqui e espero encontrá-las, encontrá-los ao longo do processo seletivo, na verdade, na entrevista, desejo sucesso para vocês, caso participem da prova do processo seletivo nessas próximas etapas. Obrigado, Fernando. Obrigado, Eduardo. Professora Linda? Bom, eu desejo que todos se preparem, dão uma olhada, dica de novo, dão uma olhada no Lattes de todos os professores, se preparem e a gente se encontra na, tem a primeira fase, depois tem a segunda fase, a gente se encontra o processo seletivo aí. Boa sorte a todos. Samali? Só desejar muito sucesso para vocês nas etapas e vamos lá, estamos esperando para encontrar vocês pessoalmente aí ou virtualmente no processo seletivo, tá bom? Boa sorte. Bom, gente, vamos lá, encerrando, obrigado, Mali, obrigado, Eduardo, obrigado, Linda. espero realmente encontrá-los aí nos corredores do PRO, independente de qual linha de pesquisas, qual delas vocês escolham, depois aí de dois anos e meio, né, longe de todo mundo, a gente está retomando, a graduação já voltou para o presencial, a pós-graduação está voltando agora, né, um pouco, teve um delay aí em relação à graduação e é isso, venham estudar conosco, venham ser nossos alunos, cresçam aí, junto conosco em termos acadêmicos e eu espero que tenham bastante sucesso tanto nas provas quanto no desenvolvimento dos trabalhos aí, seja um mestrado ou seja um doutorado. Então, espero encontrá-los brevemente aí. No dia da prova, eu farei a abertura da prova, ficarei remotamente acompanhando e depois nas apresentações do CAP estaremos os quatro aguardando vocês para apresentar o projeto de vocês. Então, se preparem e assim, vão em frente, não é nada impossível, pelo contrário. até brinco assim, a pós-graduação é mais transpiração do que inspiração, parece que não, mas é isso, na prática é isso que acontece. Ok, gente? Agradeço os professores, agradeço o tempo de vocês e desejo muito sucesso aí na vida acadêmica e profissional de vocês. tchau, gente. Até. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.